Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu vim compartilhar com vocês essas mini cestas, ó, que eu acabei de montar e eu achei que elas ficaram uma gracinha, gente, ó Deixa eu começar mostrando aqui pra vocês Eu montei essas cestinhas, gente, com as cestinhas que eu mostrei no vídeo de comprinhas de material pro dia das mães, tá, ó É aquelas cestinhas que tem essa partezinha aqui dos lados, ó que dá pra gente pegar, né, ó dos dois lados aqui E ela é uma cestinha mesmo, ó Linda, gente, eu amei essa ideia aqui, tá Ela custou R$1,25 a cestinha, tá, gente? Então eu montei ela com a caneca, gente, com a xícara, ó Melhor mãe do mundo, ó Achei que ficou uma gracinha, agora pro dia das mães, né Acho que vai ficar muito fofo, ó Aí eu coloquei com o kitzinho do Petite, ó Esse aqui do Rosinha Coloquei um saquinho rosa, ó Aliás, um lacinho rosa, né Um adesivo aqui, de feliz dia das mães E achei que ficou uma gracinha Aqui embaixo eu coloquei uma palhinha Porque eu acho que a palhinha dá um diferencial, né, ó Numa cestinha A palha, ela fica mais charmoso, né Enfim, olha que gracinha Achei muito fofa Aí pra canequinha não ficar vazia, gente É claro que eu coloquei o quê? Amostrinhas, né, gente? Tenho várias amostrinhas ainda Então pra canequinha não ficar vazia, eu coloquei amostrinhas aqui dentro, tá? Coloquei em média 4, 4 a 5 amostrinhas, né? Tanto de perfume como de hidratante, tá bom? Aí esse daqui, gente, ele vai ficar na faixa de 35 a 40 reais, tá? Vai ficar nessa faixa aqui, eu vou ver direitinho ainda Quanto que eu vou deixar, né? Eu tô falando assim o preço porque vocês me cobram muito, né? Então, ó Tá aí, coloquei um papelzinho de seda também E eu achei que super combinou, gente Essa cestinha ficou linda Amei Eu tenho certeza que os clientes aqui vão amar, tá? Aí eu montei essa daqui também, ó Esse aqui eu coloquei também a xícara, ó Super mãe, olha que linda Coloquei amostrinhas, ó, aqui dentro, né? Aí coloquei um sabonetinho do todo dia, ó E aqui um cremezinho pro corpo, né? De carambola e mandarina E eu achei que ficou lindo E eu gosto muito dessas duas cores juntas, gente Ó, o rosa com o amarelo Porque eu acho que fica muito bonito, né? Então tá aí, ó Pra quem tiver na dúvida em relação ao saquinho, gente O tamanho do saco é o 30x45 Isso é uma coisa que vocês perguntam muito também, né? 30x45 E a bandejinha, ela não tem Ela não vem medindo Mas ela dá mais ou menos um palmo, tá, gente? Ela cabe aqui, ó Direitinho assim, no palmo da mão Eu até mostrei no vídeo lá das comprinhas, né? Ela não é uma bandeja grande Mas também não é tão pequenininha Ela cabe certinho, ó A xícara, né? E o kitzinho aqui, ó E enfim, né? Esse aqui, acho que eu vou colocar ele a 27, tá? Tô vendo ainda Mas eu acho que vai ser esse o preço, né? Tô calculando assim por alto Aí tem esse aqui também, gente Olha que lindo Esse aqui também, achei que ficou uma gracinha É um kitzinho novo do Avon, né? Eu nem sei Eu acho que é novo, né? Eu não conhecia, pra falar a verdade Eu acho que o nome é Imari É uma coisa assim, tá, gente? Não tenho muita certeza Foi a primeira vez que eu comprei, né? Esse ali é o perfuminho E aqui o cremezinho, a loção, né? Aí a xicrinha, ela ficou em pé Dessa vez aqui eu quis colocar ela em pé, ó Coloquei as amostrinhas, né? E olha que gracinha Ficou muito lindo Porém, as palhinhas acabaram ficando meio soltas aqui em cima Depois eu vou dar uma ajeitadinha Vou abrir de novo o saquinho pra Pra colocar mais essas palhinhas pra dentro, tá? Esse kitzinho aqui eu não sei quanto que eu vou colocar ele Porque eu não lembro do preço do kitzinho Eu tenho que procurar revista Pra olhar, né? Que eu não lembro o preço do kit Mas achei que ficou lindo Não vai ficar muito caro também, não, tá? Aí eu fiz esse daqui também, ó Esse daqui eu coloquei um coraçãozinho de pelúcia lá Um chaveiro, né? Coloquei um refil do Luna aqui, ó Com a caixinha Recortei a caixinha Porque quando eu coloco o produto na caixinha Sem abrir, sem mostrar, né? As pessoas ficam perguntando Ah, como que é e tal Tem aquela curiosidade, né? Aí então eu tô cortando agora a caixinha na metade, ó Aí deixo aqui Coloquei pelinha também A caneca coloquei Mãe Coruja Coloquei amostrinhas também lá dentro, ó E também achei que ficou lindo Vai ficar na faixa de uns vinte e oito reais Acredito que isso, né? Fiz uma colinha aqui, ó Dos preços Pra lembrar, pra falar pra vocês, né? Aí nesse aqui, gente, ó Esse último aqui Eu coloquei uma caneca também, né? Chica super mãe Aí ali eu coloquei Um chaveirinho Você é especial de pelúcia Mas eu vou ter que abrir Porque o chaveirinho caiu aqui, ó Vou ter que colocar uma coisinha aqui embaixo Pra ele ficar mais no alto, né, ó Ele tava mais arrumadinho Enfim Coloquei aqui um del corporal do Revelar, ó Aí achei que ficou lindo também, né? Esse daqui vai ficar em média Não sei, mas eu acho que uns quarenta Quarenta e cinco reais Não sei, vou calcular direitinho ainda, tá? Mas é mais ou menos isso, né? Mas eu gostei muito dessas ideazinhas, gente Achei que ficaram lindas, né? Vai ficar uma cestinha bonita Porque além do Do kitzinho, né? Que a mãe vai estar ganhando Além do cosmético, né? Ainda vai vir a xícara, ó Eu acho que vai dar um diferencial Essa xícara aqui, né? Vai ficar bacana Acaba sendo dois presentinhos em um, né? Achei que ficou lindo Amei, tá? Espero que vocês tenham gostado também Um beijo a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau!